O senador Carlos César Camelo, da Comissão Investigadora do Crime Organizado, não quis gravar a entrevista, mas confirmou que os quatro suspeitos detidos nas imediações da Praça da Costa e Silva, eles foram identificados como José Pinto, com identidade do Distrito Federal, Girlândio Pereira Chaves, natural de Bertópolis, Minas Gerais, Zaqueu Castro de Sampaio, um piauiense que seria um policial civil aposentado, e Guerino Walter Minervino, um paulista de 72 anos de idade, apontado como líder do bando, que já teria sido preso inclusive pela Polícia Federal. De acordo com as investigações, os quatro são acusados de aplicar golpes no comércio de Teresina, utilizando dinheiro supostamente falsificado. Com eles, a polícia apreendeu cerca de 10 mil reais em cédulas de 100 e de 50 reais. Segundo o delegado Carlos César Camelo, as investigações devem avançar, mas há suspeitas de que empresários do Piauí podem estar envolvidos com o golpe de derramamento de dinheiro falso na capital.